E no vídeo de hoje do canal, São Paulo chegando a Quito, novidades de mercado da bola, e claro, as últimas do tricolor para o jogão de amanhã, então vambora para o vídeo! É hoje, AGDU e São Paulo, as últimas direto de Quito, provocação e todas as informações sobre o nosso tricolor, além de post enigmático de Julio Cazares e muito mais, então vambora para o vídeo! Arnaldo, vamos lá, começando pelo time, sem Pablo Maia, será que o Mendes jogando em casa no Equador vai jogar? Bom, Tironi, o Maia é a grande ausência, né? E é curioso o Pablo Maia, porque ele, contra o Botafogo, ele tornou-se o jogador a completar 100 jogos com a camisa do São Paulo mais rapidamente na história, não sei se sabia disso. entre a ascensão do profissional e o centésimo jogo, ele percorreu o caminho mais rápido, então o cara em duas temporadas, começou a titular na temporada passada após Copa São Paulo, o cara completou 100 jogos, mas no auge, é um dos jogadores mais importantes do sistema do Dorival, ele esteve ausente em partidas fundamentais, como naquela do Palmeiras, no Allianz Parque, na volta, e agora de novo, né? Ele saiu cedo contra o Botafogo, entrou o Luan, com uma virose fortíssima, perdeu peso, aquela coisa toda, não se recuperou totalmente, não viajou, e passa a ser uma possibilidade para a partida da volta contra o América. Lembrando o seguinte, o São Paulo foi com uma delegação grande para o Equador, 26 jogadores, porque de lá ele segue direto para Belo Horizonte, a gente joga quando o América, no domingo pelo Brasileiro, e é possível que o Pablo Maia se integre à delegação. A grande questão, o Pablo Maia seria titular, é quem joga no lugar dele contra o Lideô. Eu fiz até uma enquetezinha aqui, no Twitter, com 2.500 votos, que é uma mostragem significativa, as opções eram Gabriel Neves, Luan, Mendes e Negruti. Mas o Negruti ali eu só coloquei para ter uma quarta opção, né? Não seria a opção. Gabriel Neves é o que vem jogando, o que venceu a enquete de 52% das intenções de voto. É o mais provável, por conta da dupla que ele já fez com o Alisson, inclusive nesse jogo do Allianz Parque, quando o Pablo Maia não pode jogar. E o Dorival gosta de dois volantes que joguem mais. Mas aí tem as outras opções. O Luan foi o segundo com 22%. O Luan não estava nem no radar, mas digamos que os 90 minutos que ele fez contra o Botafogo, que é um time muito físico, surpreenderam. O Luan suportou no mesmo ritmo. É verdade. E ganhou pontos. E aí a terceira opção, o Mendes com 18 pontos, é o que você falou. Quem conhece o terreno é o Mendes. O Mendes é equatoriano. O Mendes jogou diversas vezes lá pela seleção do Equador. O Mendes era do Del Valle, né? Antes de ir para os Estados Unidos e ir para o São Paulo. O Mendes conhece tudo ali. É um dos interlocutores dessa... O São Paulo está fazendo treinos nas dependências do Del Valle. E ele é um dos... Dos caras que estão. Exatamente. Não dá para descartar também. Se ele estivesse minimamente em forma, eu acho que seria um jogo para ele. Mas eu acredito que essa maioria da galera aqui já começa a pensar com a cabeça do Olival e eu acredito que vai com o Neves e Alisson, que é um time um tanto quanto... Não digo que seja faceiro, mas é um time que vai manter as suas características mesmo na altitude de quito. Aí é uma discussão para a gente ter. É, eu também acho. Mas também acho que o Mendes não pode ser descartado. Ainda mais ele, né, cara? Agora é ele que está no fim da fila, né? É. Entre os volantes. O Luan já passou na frente, jogou o jogo quase inteiro contra o Botafogo. Então, é ele mesmo que está no fim da fila. Acho que desse jeito do Olival, né? De puxar daqui, inserir dali e tal, mais... Como é que fala? Mais abraçador de todo mundo. Capaz dele, pelo menos, dar alguns minutos. Pelo menos seria bem interessante. Bom, tem outras questões ainda sobre o jogo. E aí, Arnaldo, essa acho que vai ser a questão, que vai ser a discussão relevante do São Paulo nos próximos tempos. É. O São Paulo tem agora vários jogadores para, em tese, uma mesma posição. É... E como encaixar essa turma toda. E aí, essa coisa já está colocada hoje. Não porque tem tantos jogadores assim, mas porque tem dois jogadores que jogam no mesmo lugar. Sim. Luciano e Lucas. Isso. Como fazer? Vai jogar os dois? Vai jogar um só? Vai tentar acomodar os dois com o Lucas de lado? Lucas de lado contra o Botafogo não foi tão bem. Estava cansado, é verdade, pelo jogo de quarta, mas rendeu menos do que pelo meio. O Luciano, o quê? Mais adiantado? Tira o rato? Enfim, essa questão vai ser colocada. E ainda tem o Rames, que não está em forma ainda. Que quando aparecer, vai aparecer nesse lugar aí também. Sim. Isso estava posto desde que o São Paulo contratou esses jogadores. Aliás, desde que o São Paulo contratou o Alexandre Pato. Que também vai disputar essa posição em tese, né? Mas agora, pela primeira vez, se coloca a questão entre um e o outro ou os dois juntos. Eu digo Lucas e Luciano. Por quê? O Rames está muito abaixo ainda fisicamente. Deve entrar até alguns minutos. O Rames também já jogou bastante vezes em Quito. Já jogou em Bogotá, em outras situações. Acho que o Rames pode ser útil. É um cara que bate muito bem na bola. Pode ser útil contra a LDU, mas na parte final do jogo. Agora, Lucas e Luciano estão bem. E aí é curioso, né, Tironi? Eles jogaram um pouquinho juntos com o Caleri contra o Galo. Quando o São Paulo já estava perdendo. E jogaram aquele primeiro retrato do Lucas. No Maracanã, quando o Lucas começou jogando e fez o gol. Não jogaram nem Luciano, nem Caleri. Contra o Corinthians, o Luciano suspenso. Jogaram o Lucas, D10 e o Caleri. Muito bem, aliás. E contra o Botafogo. Jogaram de novo no segundo tempo. Quando o Lucas entra no lugar do Rames. E faz mais ou menos a posição do Rato. O que ficou claro é que o Lucas, na posição do Rato, ok. Mas ele rende mais como o 10. Porque ele não consegue dar mais na altitude para ter que correr atrás da galera. Essa é uma questão. Então, na minha opinião, é minha opinião, ainda não é informação. O São Paulo ainda vai treinar no Equador antes da partida. Deveria jogar um dos dois no início. E o Rato deveria completar o trio de ataque. Pela questão física. Eu também concordo. Concordo com você. Ele está descansado. Estava suspenso contra o Botafogo. E aí o outro entra no segundo tempo. É a minha interpretação das coisas da altitude. Mais um detalhe que eu não posso deixar de observar. Eu estou até com a canequinha aqui dos três zagueiros. Quito não é La Paz. Mas eu fiquei bastante impressionado com a estratégia que o Internacional utilizou na partida contra o Bolívar. O que foi? Com três zagueiros. Tirar um jogador criativo do meio de campo e colocar um terceiro zagueiro na altitude. Botar com linha de cinco. E ficar aguentando o bombardeio aéreo. Talvez não seja uma opção para começar o jogo. Mas poderia ser uma opção para durante o jogo. Já que o São Paulo está com os zagueiros. Enfim, boa condição. Diego Costa, Alain Franco... Arboleda, Alain Freta. Bom, isso. O sistema defensivo. Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Wellington. Não há o que mexer. É o time titular do São Paulo neste momento. Meio campo sem o Pablo Maia. Gabi Neves deve ser o escolhido. Ele ao lado de Alisson e de Rodrigo Nestor. E no ataque, Lucas Moura vai jogar. Não há dúvida nenhuma. Caleri também. E aí fica a dúvida. Quem será o terceiro atacante? Talvez aí resida o maior mistério da equipe de Dorival Júnior. que pode estar sendo desfeito agora neste treinamento. Vai de Wellington Rato, que vem de uma excelente apresentação contra o Corinthians na Copa do Brasil, participando diretamente da classificação com uma assistência e um gol. Ou vai de Luciano, que não enfrentou o Corinthians por estar suspenso, mas era o titular. Ou até, quem sabe, os quatro. Caso ele queira tirar o jogador de meio de campo, trazer o Lucas Moura para uma espécie de terceiro homem e colocar os três atacantes, mesmo jogando fora de casa. Não sabemos se será essa opção bem ofensiva a do Dorival Júnior para o jogo de amanhã. Mas é óbvio que existe essa chance, Glaucio e companheiros. Se o São Paulo garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem, é um torneio que tem sim um atrativo especial para o atacante. Ele não jogou nunca uma Libertadores pelo São Paulo. Então, esse fato pode ser determinante para uma extensão do seu contrato com o Tricolor. Vamos ter que esperar até o final do ano para ver o que vai acontecer. Outro detalhe importante, seis horas e meia de voo na Europa, nenhuma vez o Lucas passou por isso. O que ele mais tinha voado lá, quatro horas e meia, mais ou menos, entre a França e a Grécia. Ele nunca pegou seis horas e meia de voo na Europa, no seu tempo de Europa, para jogar uma partida oficial. Coisas do nosso continente. Bem, para fechar, Glaucio, vamos lá. LDU, do técnico Luiz Zubeldia, está terminando neste momento também a sua preparação. O equatoriano Alvarado, camisa número 10, é o jogador mais importante, rápido, inteligente e deve dar trabalho à defesa Tricolor. Tem o Paulo Guerreiro, que é conhecido por todos nós do Brasil pela sua passagem. Lembra que o San Lorenzo, Glaucio, era o time que não tomava gols? Dá para falar alguma coisinha próxima da LDU. Nos últimos seis jogos, só levou três gols e todos numa única partida. Na derrota, aqui surpreendente para o Nublense pela Sul-Americana por 3x2, em que ele reverteu e nos pênaltis conseguiu a classificação. Venceu o César Valerro 2x0. Empatou na última rodada com o El Nacional 0x0. Havia vencido o Nublense fora de casa por 1x0. Tem um empate com o Alcas, também por 0x0. E uma vitória de 2x0 contra o Deportivo Cuenca. Ou seja, além do Alvarado, a defesa tem dado mostras que é difícil de ser batida. Tanto que, a Roberta falava do Botafogo, nas duas partidas na fase classificatória contra o Botafogo, 0x0 aqui e 0x0 no Rio de Janeiro. Mais uma defesa para o ataque do São Paulo tentar vencer, viu Glaucio? Apenas com domínio de bola, com simples passos, a gente já pode observar isso nos treinamentos. E eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito. E um cara super bem, super humilde, está se adaptando muito bem, fala muito bem o português, então isso facilita muito. E eu sinto como se eu nunca tivesse saído do São Paulo. A ligação sempre foi muito forte, desde quando eu saí. Então, sempre tive uma identificação muito grande com o torcedor, com os funcionários do clube. Então, é um lugar que eu conheço muito bem. E, como eu falei, para mim é como estar voltando para casa. Mas, em relação ao Rames, cara, muita qualidade. E o Dorival aí que vai ter que quebrar a cabeça para encaixar no time todo mundo. Mas é uma dor de cabeça boa para o treinador. E quem ganha com isso é o São Paulo, que tem muitas opções. Como eu falei, três competições. A gente precisa de todo mundo, precisa de um elenco grande para poder chegar forte aí nas competições. E vamos brigar. Lucas, é o Leo aqui de novo. Hoje eu te chamo de o ponta Lucas, o atacante Lucas, o meia Lucas. Porque a gente sabe que, com o passar do tempo, jogadores com a sua característica, com a sua competência, gostam de jogar mais por dentro, mais perto do gol. Eu queria falar um pouquinho sobre essa sua... Como você se enxerga hoje? Eu acho que mais como um meia. Onde eu me sinto mais confortável hoje. Na verdade, é a minha posição de origem. Na base inteira, eu sempre joguei de camisa 10, sempre joguei ali mais centralizado. Eu sou um jogador que gosta muito de ter a bola, de armar jogadas. Então, acho que ali é onde eu fico mais à vontade, eu fico mais livre para poder ajudar a equipe. Mas, com esses anos todos aí na Europa, e também desde que eu subi profissional, aprendi a jogar pelos lados do campo também, ponta direita, ponta esquerda. Na Europa, até como camisa 9, que é a posição que eu menos gosto, mas precisar também, eu posso ajudar. Então, hoje eu sou um jogador mais versátil. Fico muito feliz com isso, mas a posição que eu me sinto mais confortável foi a posição que eu joguei ali contra o Corinthians, mais centralizado, podendo buscar um pouco mais o jogo ali para poder acelerar o jogo e servir os atacantes. Principalmente, os trabalhos que eu fiz nesse tempo que eu estive parado. Agradecimento especial ao meu filoterapeuta, o Tayo, que está comigo desde 2017. Então, nesse tempo que a gente ficou no Brasil, quase dois meses e meio, mais ou menos, eu fiquei treinando muito forte, muito pesado a parte e só faltava mesmo o ritmo de jogo. Não estava treinando com bola, não estava tendo esse treino no campo, mas fisicamente estava me sentindo muito bem, sempre me cuidei muito na questão da alimentação também. Então, é mais por conta disso. E também a minha vontade, estava louco para jogar, ainda mais voltando para o São Paulo. a motivação fica ainda mais alta e minha vontade de poder ajudar o time, de poder conquistar um título. Acho que é esse conjunto de fatores aí que me ajudaram a estar em uma boa forma física hoje. Essa chance de título, você já citou algumas vezes na entrevista. Num passado recente, o São Paulo trouxe de volta grandes ídolos. Hernanes, Lugano, Cacalo e Fabiano, todos com esse intuito de ganhar o título. Infelizmente, não conseguiram. Você, particularmente, pela montagem do time, pelo que você está vendo, é a hora de o ex-jogador voltar e finalmente faturar o título que a torcida tanto quer? Espero que sim, né? Espero que seja o momento. O Cacá chegou perto do brasileiro, se não me engano, foi vice. O Miranda conquistou o Paulistão. Mas eu acho que o elenco que a gente tem hoje, pelo entrosamento, pelo que vem apresentando, eliminando equipes como o Palmeiras, como o Corinthians, eu acho que chega muito forte. eu acho que encaixou legal e eu chego para somar, chego para ajudar. Espero que tenha chegado o momento, espero que tenha chegado essa hora aí do São Paulo conquistar mais um título e conquistar essa tão sonhada Copa do Brasil. Mas como eu falei, tem muita coisa pela frente, vamos trabalhar com calma, mas com certeza a gente acredita bastante e a gente vai fazer de tudo para isso. Desafio pessoal, acho que, como eu falei, dentro de campo, eu quero conquistar título, eu quero marcar meu nome na história de São Paulo mais uma vez. Na minha primeira passagem, quando eu subi o profissional, eu queria muito conquistar um título, conquistei muitos títulos na base e meu sonho era conquistar um título como jogador profissional. Consegui fazer isso no meu último jogo e voltando lá no CT, eu vejo o quadro lá, eu com muito cabelo ainda, mas isso é motivo de muito orgulho para mim e agora nessa curta passagem, eu quero também deixar mais um quadro lá. E eu acho que a gente tem capacidade e qualidade para isso, vamos tentar muito e quando eu entro em campo, eu quero sempre dar o meu melhor, eu quero sempre ajudar a equipe que eu estou defendendo e aí as coisas vão acontecer naturalmente, mas meu principal objetivo nesse retorno é conseguir dar um título para a torcida São Paulina. Edu, vamos mandar de volta para você para a gente se despedir, mas vamos mandar com uma perguntinha para o Lucas. Sabe aquela perguntinha, aquela perguntinha capciosa, sabe para o pai assim, qual que é seu filho preferido? É difícil responder isso aí, né? Realmente vai dar aquela ensabuada. Lucas, título da Sul-Americana em 2012 foi polêmico. A possibilidade existe esse ano. Copa do Brasil nunca foi conquistada da torcida São Paulina, quer muito esse título também. Se pudesse escolher um dos dois, qual seria? Só isso. Só isso. Assim, eu sou muito, cara, eu sou muito competitivo e quero ganhar tudo o que eu disputo. É difícil escolher uma. Eu acho que a gente tem condições reais aí nas duas competições, mas já que você não quer que eu fique em cima do muro, se eu pudesse escolher uma, com certeza a Copa do Brasil, que eu acho que é o que valeria mais para o torcedor, né? Mas para mim, eu quero conquistar títulos. Se é na Copa do Brasil, se é na Sul-Americana, eu vou fazer de tudo da mesma maneira. Eu acredito que ele vai jogar um pouco mais por dentro. Ele até falou sobre isso na entrevista que ele deu no FC1, que ele hoje se enxerga mais como um meia. Acho que ele é um jogador que participa mais do jogo criativo, a velocidade, a capacidade de definir jogos. Eu acho que ele deve entrar com o Lucas aí um pouco mais por dentro e não deve modificar muito o Elton Rato, porque além de você precisar ter o repertório para passar dessa defesa da LDU, a LDU dentro de casa deve sair um pouco mais para o jogo. Botar velocidade, você tem também altitude, você tem um alvarado. O Elton Rato é um cara que trabalha, batalha muito na recomposição. O Dorival falou, até pode jogar todo mundo, mas todo mundo tem que correr. Isso é inegociável. Todo mundo tem que pressionar, porque uma virtude desse São Paulo é sem a bola é um time que deixa o adversário desconfortável. Acho que isso tem que estar presente. Não adianta você colocar um time extremamente técnico, mas que não vá ser competitivo sem a bola. É, a LDU, a gente destacou muito bem da questão defensiva. Um time qualificado, e vamos lembrar, porque o Colô passou em primeiro, um grupo do Botafogo, joga o Botafogo para a repescagem. E sem falar da questão histórica, de muita tradição, ainda com um cara como o Guerreiro lá na frente, que costuma incomodar bastante, sobretudo em jogo aéreo, mas esse reforço do Lucas dá uma mudança gigantesca para o São Paulo. Não só porque ele tem feito, pela qualidade técnica absurda de um jogador que já mostrou o efeito que ele causou imediatamente, mas por conta dessa conexão-ataque. Muitas vezes o São Paulo carecia de criatividade. Eu volto até para o jogo de ida contra o São Lourenço, como o Caleri ficou muito isolado, e ele pouco participou do jogo por conta disso, de um São Paulo que tinha dificuldade dessa conexão. Então, acho que até o momento da carreira do Lucas, pede ele jogando mais por dentro, e o São Paulo precisa mais de um Lucas jogando por dentro. Então, acho que tudo acaba casando para ser dessa forma. É um duelo bem difícil para o São Paulo. Tem a questão da altitude, mas também tem um adversário bem qualificado. Mas eu ainda vejo o São Paulo favorito. E se a gente falava de Corinthians, de Inter, priorizar brasileiro, São Paulo não. São Paulo é um clube que pode focar totalmente nas competições de mata-mata, lógico, devido à atenção brasileira, mas qualquer decisão, sempre pensando nas competições de mata-mata, já que são as prioridades para o time na temporada. Bora te falar sobre um passo importante do São Paulo para a reforma de ampliação do Morumbi. Esse passo tem a ver com a parte política. Nessa semana, o presidente Júlio Casares esteve numa audiência de uma hora e meia com o governador do estado, Tarcísio, e ficou acertado entre as partes que governo e prefeitura de São Paulo serão responsáveis pelo pagamento de uma obra super importante. Você deve saber, São Paulino, que é que há um córrego passando por debaixo do estádio do São Paulo. É o córrego Antônico, responsável por algumas das piores inundações do bairro. Sempre que chove muito forte, especialmente a parte social do São Paulo, é muito afetada. Para que o São Paulo possa um dia ampliar o seu estádio, criar aquele anel inferior que ligaria a parte de baixo da arquibancada ao gramado, há necessidade de rebaixamento do campo. E esse rebaixamento é impossível enquanto o córrego estiver passando por baixo. E foi essa audiência recente do Júlio Casares com o governador do estado que determinou uma reforma importante. O governo e a prefeitura vão custear 400 milhões de reais de investimento para a obra de canalização do córrego Antônico. Além disso, serão criados dois bolsões, um próximo ao estádio, outro do lado do colégio Porto Seguro para acabar com as enchentes. Reivindicação super antiga de torcedores do São Paulo, de sócios do clube e de moradores da região. Conversei antes de gravar esse vídeo com o presidente Júlio Casares e ele estava super contente com a notícia dizendo o seguinte, abre aspas, essa reivindicação era de 40 anos atrás e vai melhorar muito a vida de muita gente e ainda ajudará o Morumbi em futuras intervenções que a gente vai fazer. Estou muito feliz em ter conseguido isso durante o meu mandato, fecha aspas, parte mais importante da frase, quando ele fala em intervenções futuras que a gente vai fazer no estádio, Júlio Casares está decidido a ampliar o estádio, a fazer uma grande reforma no Morumbi. Já contei para vocês que esse investimento é dos mais altos, mas o São Paulo busca na iniciativa privada com parceiros a grana para viabilizar a ampliação do estádio do Morumbi com o fim da pista de atletismo, um estádio nos moldes do Monumental de Nunes do River Plate, passo super importante dado extracampo. Hora te falar sobre Moscato. Uma foto ali correndo ao lado do Beiraldo, aquela coisa toda, esse post aí que vocês estão vendo, isso causou assim uma dúvida muito grande nos torcedores, porque primeiro que o presidente tirou ali os comentários, tirou ali aquela situação de você poder comentar e ficou uma coisa se parecendo, vou confessar aqui para vocês, eu também fiquei com aquela sensação de será que é um poço de despedida? Na minha cabeça, e eu estou falando aqui papo reto com vocês, na minha cabeça ficou uma coisa assim, de repente ele foi negociado agora e vai embora no final do ano. Eu fiquei com essa sensação, com essa pulguinha atrás da orelha. E aí eu peguei o telefone e fiz o meu contato com o presidente Júlio Casares. E o presidente Júlio Casares em tom de entrevista, ele falou, estou te dando uma entrevista. É ON, como a gente fala no jornalismo, é uma fala oficial, não é aquela coisa tipo, estou te dando uma informação e você publica, apura, apuração tua, ou então quando você fala com algumas pessoas próximas do presidente, aquela coisa toda, apuração que a gente faz normalmente no jornalismo. O presidente me deu uma entrevista falando assim, tivemos algumas situações de sondagem, mas o Beraldo fica, o Beraldo não sai nessa janela, ou seja, ele estava ali cravando uma permanência do Beraldo que teve algumas sondagens, entre elas a do Volves, que eu trouxe aqui inclusive no canal dias atrás, aqui num vídeo, foi na segunda-feira que eu trouxe essa informação aqui no canal. O Volves, assim como outros clubes da Inglaterra, principalmente clubes da Inglaterra, acenaram com conversas, com consultas e tal, mas valores praticados abaixo daquilo que o São Paulo espera, então o São Paulo sequer quis abrir conversas, sequer deu andamento, prosseguiu com conversas ou com essas sondagens, então o Beraldo fica no São Paulo, focado na final da Copa do Brasil, focado na Copa Sul-Americana, o jogo na quinta-feira, focado ali na sequência do Campeonato Brasileiro e o Beraldo, claro que numa próxima janela, a situação é bem diferente, a próxima janela que vai ser em janeiro, vai ser uma situação que o São Paulo vai ter que conviver com essa situação de assédio, com essa situação de propostas, mas o São Paulo está muito bem amarrado, sabe que vai vender o jogador por um valor que seja um valor muito justo pelo futebol que o jogador vem atuando, pelo mercado que já tem um olhar diferente para esse jogador, então é uma situação assim que o Beraldo hoje tem um valor muito grande. A comparação, e aí eu não estou querendo jogar pressão para ele, é o que a gente ouve e a gente ouve desde a época de Cotia, que seria um craque, um grande jogador e tudo mais, é mais ou menos assim, se desenha para ser uma carreira muito parecida com o que o Éder Militão hoje é, um jogador que é uma realidade hoje no Real Madrid, campeão de Champions e um jogador que é uma realidade hoje na Seleção Brasileira, é um Marquinhos, está há muito tempo na Europa, que é um jogador de Seleção Brasileira, então assim, estou usando esses dois exemplos, dois jogadores aí de Seleção e dois jogadores de Europa, de Champions League, que é o que vai ser mais ou menos o Beraldo, que é o que está sendo. É pessoal, é hoje, São Paulo, é Deus, é Deus e São Paulo tão esperado com o pronto pelas quartas de final, que a primeira perna é hoje, a segunda é na semana que vem definindo aí quem será o semifinalista que enfrentará o Defensa e Justiça o Botafogo, São Paulo que deve ir a campo, a gente já tem uma certeza, Paulo Maia não vai, mas a escalação deve ser a que foi dita mais ou menos aí, Rafael, Rafinha, Beraldo Arboleda e aí, Wellington, Caio Paulista, se Deus que você está assistindo, está voltando, no meio campo, Gabriel Neves, Alisson Rodrigo Nestor, e aí deve ser Rato, Caleri e Lucas Moura, o rato da, aquele trabalho coletivo, volta para marcar, tem a bola parada, e nos jogos decisivos contra São Lourenço e Corinthians foi bem, apesar do gol perdido, mas fez um golaço também e no caso do São Lourenço definiu também na questão da bola parada e que cruzou lá para o Careri fazer o gol e no segundo, no jogo contra o Corinthians ele não só fez o gol, mas também deu o passe de cabeça depois de um belo lançamento do Lucas para o próprio Lucas marcar o segundo gol contra o Corinthians que nos deu a classificação para a final da Copa do Brasil. Então pessoal, a expectativa é grande, só que o inimigo é gigante, porque o São Paulo tem um tabu, não vence lá, e não é só ele deu, ele deu mais altitude, então assim, é um jogo que tem que ser jogado sabendo que sair com empate é um baita resultado, se conseguir a vitória é melhor ainda, mas é uma equipe que não toma muitos gols, tomou apenas contra o Nuno Blanc, será que quase foi eliminado, então tem que aproveitar é se portar taticamente definitivamente seguro e talvez um contra-ataque numa bola ali parada, conseguir marcar o golzinho, mas se sair com 0x0 eu não ficarei chateado não, porque aí você define no Morumbi, Morumbi que tem sido relevante, importante e fator preponderante para a passagem de São Paulo para as próximas fases em torneios de Copa, vamos ver como é que vai ser também o Lucas Moura, ele falou em entrevista que passou que nunca jogou na altitude ou que se jogou essa é a maior com que ele já jogou contra e é isso, é ver como é que vai ser São Paulo Dorival, São Paulo Dorival que não vai bem fora de casa, mesmo nas copas também, esperamos que isso mude, que o Dorival entenda que o resultado é fundamental, entendeu, então não adianta querer propor isso, o jogo, aquilo, não, é primeiro que você está jogando contra a altitude, a equipe vai cansar, os jogadores vão cansar, tem jogador que sente, jogador que não sente, então assim, tem que saber trabalhar bem o elenco, tem cinco alterações para se fazer e principalmente manutenção do resultado, o 0x0 é muito bom resultado, se vencer é maravilhoso, mas assim, vamos partir do pressuposto, a gente começa com um bom resultado, entendeu, e a partir daí, veremos qual será o desenrolar do jogo, com relação à questão do Jackson Mendes, eu também pensaria em colocar ele porque é um jogador que já está acostumado, né, cria lá, do Independiente Del Vague, então talvez de Gabriel Neves e Alisson, ou até Gabriel Neves, Alisson, Mendes, e aí você tiraria o Nestor, ficaria com o Rato, a Caleri e o Lucas, por que não, entendeu, não acho uma má ideia não, para ser sincero, então assim, eu entraria com o Mendes, mesmo não sendo lá, o jogador que caiu no gosto do Dorival, mas é o cara que conhece o terreno, né, no jogo de Copa é fundamental, né, e o Luan, que no último jogo jogou bem, também acaba sendo uma opção, mas eu acho que, nesse caso específico, o Mendes seria interessante, ainda falando de São Paulo, eu também vi em redes sociais, o posto do Migmático, uma foto do Casares, na época, que foi campeão paulista com o Beraldo, se não me engano, seguimos, né, eu falei, nossa, meu, o que aconteceu, é, vendeu o cara, e vai avisar depois, e aí o Arnaldo colocou bem, colocado, né, que só dá boas notícias, que negócio dá boas notícias, não deve ter recebido uma proposta inegada, ou melhor, né, comprou lá a parte do passe do 15 de Prasicaba, ou renovou com o jogador por mais tempo, logo, logo, saberemos novidades sobre o assunto, mas é claro, que o Beraldo, o Paulo Maia, as galinhas de cotia, pelo futebol apresentado pelo São Paulo, tem chamado a atenção, e agora, com o título, a coisa valoriza, o São Paulo tem poder de barganha maior, para poder, é, negociar valores melhores, maiores e superiores, né, só dependemos de dois jogos para a coisa mudar, pessoal, vamos, vamos que vamos, e, na Sul-Americana, ainda faltam mais, quatro confrontos até a grande final, né, se iam dois agora pelas quartas, dois para as semis, e aí você chegaria a final, que é a final única, quem sabe, quem sabe, vamos sonhar, né, o brasileiro, só, um furacão, o São Paulo vencer 18 rodadas seguidas, e acontecer um tubilhão de situações para o São Paulo ser campeão, e para fechar o vídeo, é, falando ainda de Morumbi, o Casais sempre, desde lá, da eleição, deixou claro que essa questão da reforma, na época mesmo dele, quando ele era gerente de marketing, já se falava na questão da cobertura, teve finanças de Copa do Mundo, e tal, né, vamos ficar de olho, né, São Paulo vencer, um time vencedor atrai investidores, né, mas precisa vencer primeiro, então é tudo, é um passo de cada vez, e assim, é, gostem ou não, a regressão está definida, né, Karataz, James, Lucas, aí se for campeão de um torneio, matou, não tem como não se reger, e aí teria três anos aí, para botar em prática, aí o que ele disse há três anos atrás, ainda que falte muita transparência do que for que teria a transparência, mas, vamos ficar de olho, vamos ficar de olho, as ideias são boas, né, às vezes quando é que a gente fica meio atrás, assim, como elas são feitas, né, caso da compra do Galopi e tal, mas, é, não existe gestão perfeita também, né, e para fechar, só para atualizar, só os torcedores, antes de Lucas, Moro e Ramiz, Rodrigues, tinha na faixa de 35, a 38, a faixa de 37 mil torcedores, hoje, hoje, quinta-feira, mais 55 mil torcedores, mas você tem cracks, quando você disputa títulos, a coisa muda, esperamos com o título, que as coisas continuem a melhorar, né, e que a grana venha, que o São Paulo saiba gerir ela, e saia dessa draga financeira, e ele possa trazer jogadores melhores, e voltar a disputar títulos, que é tudo, que os rivais estão tremendo na base, então é isso pessoal, eu sou Marcelo Amazorra, do canal Amazorra SPFC, se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, ok, meu palpite para hoje, São Paulo 2, é que deu zero, na humildade, então é isso, salvação e segredores, uma ótima quinta-feira a todos, um ótimo jogo a todos, e valeu! Quer aprender a ter resultados, como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição, no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o pulo do gato, que lá eu vou te ensinar, tudo que você precisa saber, para trabalhar com o YouTube em vídeos, antes de você nem precisar aparecer.